Música Salve galera do Híbridos, bem vindos para mais um vídeo ao Vander Hoje eu vou aproveitar que eu estou de folga e vou falar um pouquinho para vocês como que eu vou fazer agora a minha transição do booking para o cutting Quando eu postei o vídeo lá falando sobre como que foi meu booking e tal, tudo certinho nos detalhes Pediram para eu gravar um vídeo explicando como que eu ia fazer se eu fosse fazer um cutting né Como que eu ia fazer para começar essa transição e tal Então é claro, eu vou começar um cutting sim Não adianta só fazer um booking e ficar grande, mas ficar retido e tal, com um pouco de gordura ali Tudo bem que eu ganhei pouco, mas como dá para ver eu ganhei um pouco de retenção também Então eu vou fazer um cutting para dar uma secada, para ficar um pouco mais definido, mostrar realmente os ganhos desse booking né Ver quando eu estiver seco vai dar para ver o melhor dos cortes dos músculos, acredito Se eu tiver conseguido ganhar uma massa boa aí Então eu vou explicar para vocês como que eu vou fazer tudo certinho Porque as vezes algumas pessoas tem dificuldade para fazer essa transição Porque assim, no cutting a gente tem que comer menos calorias, certo? E acredito que vocês saibam, mas quando a gente está comendo menos calorias do que o nosso corpo gasta Além de perder retenção, perder gordura, consequentemente a gente perde um pouco de músculo também Então é bom tomar alguns cuidados, algumas medidas aí para minimizar esses perdos de massa muscular Que é o que a gente quer manter afinal né É verdade Então eu vou falar aqui certinho para vocês como que eu vou fazer tudo Primeiramente eu vou fazer o meu café da manhã aqui Como vocês estão acostumados, eu gosto de comer bastante de manhã Então acredito que o meu café da manhã vai dar umas mil e pouquinhas calorias E é isso, vamos lá E é isso, vamos lá E é isso, vamos lá Bom, aqui está então o meu café da manhã Aqui está o complexo de enzimas que eu falei no vídeo sobre o bulking que eu estou tomando Aqui tem as enzimas que vem nele, brumelina que é do abacaxi, papaina que é do mamão Protease, lipase, pranqueratina, são outras enzimas também Para digerir proteína, gordura, carbidato, etc Então é isso, eu falei dele para vocês e gostei bastante Bom, então agora eu vou falar um pouco com vocês, né, sobre como que vai ser essa transição Do bulking para o cutting Como eu falei para vocês, eu estava comendo 3600 calorias Era uma quantidade bem alta de comida Que eu comia praticamente tudo limpo, então era bem difícil comer isso tudo Consegui ganhar bastante peso Mas vem aquela questão Eu ganhei bastante peso Fiquei cheio e tal Meu corpo cresceu um pouco Mas como fazer agora então para começar o cutting Como eu falei, minimizando os perdos de massa magra e tal Eu já vi acontecer bastante De quando a pessoa fez o bulking Ela vai começar o cutting Ela já diminui, por exemplo Vamos começar A pessoa tem lá As calorias de manutenção dela eram 2500 calorias Ela fez o bulking e ela estava comendo o que? 3000, foi aumentando 3200, ganhou bastante peso E aí quando foi fazer o cutting O que que acontece? Ela faz o cutting baseado nas calorias de manutenção dela De 2500 Então como a caloria de manutenção dela era 2500 Ela começou o cutting já comendo 2200 Então a pessoa estava comendo 3200 calorias Fez um corte aí de 1000 calorias Para comer 2200, para já perder peso E aí que muita gente comete o erro Que acaba vendo que perdeu muitos ganhos do bulking Quando vai fazer essa transição Porque seu corpo ele vai estar acostumado a comer muito Então você não pode fazer esse corte drástico assim de uma vez Eu por exemplo, estava comendo 3600 E eu quase que não estava nem ganhando peso mais Então o meu corpo ele já estava acostumado a comer aquilo tudo Para minimizar esse perdo na hora de abaixar as calorias Eu não posso já comer 2500 Fazer um corte aí de 1000 também Eu tenho que diminuir em dois poucos Então o que que eu estou fazendo? Faz uma semana que eu terminei meu bulking Como eu postei o vídeo lá para vocês e tal E eu abaixei minhas calorias de 3600 para 3000 Que ainda assim é um pouco acima das calorias de manutenção normalmente Normalmente para mim né Mas como eu não estava ganhando nem peso com 3600 Quem dirá com 3000 Só que o seu corpo ele já vai se acostumando A comer cada vez menos Então o que que aconteceu nessa semana comendo 3000? Eu já perdi 1kg Porque desse 1kg Era lógico que era comida Porque era muita comida que eu comia Tipo era muita comida mesmo Então querendo ou não pesa no nosso corpo E também eu já senti uma diferença enorme na retenção Eu já perdi bastante água Meu abdômen já está começando a aparecer um pouco mais Então quer dizer O peso que a gente ganha é lógico Que não é só músculo É gordura, é retenção É o peso da comida que a gente está ingerindo Então se você está nessa transição de bulking para cutting E ficou triste assim Que você perdeu muito peso É normal É completamente normal Principalmente também na questão da aparência Quando a gente está no bulking comendo muito Nosso corpo ele está estocando glicogênio muscular o tempo inteiro Então por mais que você treine Você gaste esse glicogênio Você vai estar comendo muito Vai estar estocando o tempo todo Então você vai ficar com aquela aparência cheia Quando a gente vai fazer essa diminuição de calorias O corpo vai encontrar uma forma de onde tirar essa energia para treinar Que vai ser desse glicogênio muscular que estava estocado E como você vai estar comendo menos Você não vai estar repondo todo esse glicogênio que tinha antes Então isso vai dar uma impressão de que você murchou Porque o glicogênio ele é o que enche a massa muscular Então quando você está comendo bastante Dá aquela impressão assim de que o seu corpo inchou Então como eu falei Você vai estar comendo menos Você vai estar gastando esse glicogênio Não vai estar restocando totalmente o que tinha antes Então vai dar aquela impressão de que você murchou Essa é a primeira impressão que você vai ter Quando você fizer um bulking e tiver nessa transição para o cutting Então é completamente normal Tanto na questão de você perder peso De você ver que sua aparência ela murchou um pouco Porque é assim que acontece O nosso corpo ele não ganha só massa muscular Quando a gente está em bulking Construir massa muscular é muito difícil Eu fiz esse bulking, eu fiz dois meses E eu ganhei sete quilos Eu acredito que se eu tiver ganhado uns três, quatro quilos de massa muscular Já vai ser bastante Eu vou ficar bastante feliz se eu conseguir manter Se eu conseguir ter esse número de ganho Mas é lógico que desses sete quilos É muito, como eu falei Da água, da comida Do glicogênio Que dá essa impressão de que você está mais cheio Mas a gente não pode desanimar E tem que aproveitar essa fase do cutting também Porque é onde o nosso corpo Ele... Assim, há controvérsias entre quem acha o corpo mais bonito No cutting e no bulking O bulking, como eu falei Você vai ficar cheio Só que no cutting Seu corpo ele começa a aparecer o abdômen O que é muito legal Bastante gente gosta Acho que a maioria das pessoas gosta de ter o abdômen Aparecendo, né? Que dá aquela impressão de que você tem uma massa mais muscular no corpo De que você é uma pessoa que treina e tal Muitas vezes a gente está em bulking E está meio retido A pessoa pensa Nossa, esse cara parou de treinar, tá ligado? Só que ele não vê pelo lado que a pessoa está enorme Mas, você está no cutting Você vai estar, como eu falei Você vai estar com o abdômen aparecendo Você vai estar com os músculos dividindo Fica uma aparência legal Uma aparência mais estética Então, não desanime Quando você for fazer essa transição E tente não errar nessa questão que eu falei De você fazer esse corte muito alto Já de cara Você errar nessa questão dessa matemática Você falava Ah, minhas calorias de manutenção é 2.500 Então, como eu estou em bulking Vou fazer o cutting E eu vou comer 2.200 E fazer um corte enorme Você vai conseguir perder bastante gordura Bastante água Água vai, tipo É a primeira coisa que você perde, basicamente Mas você também, provavelmente Vai perder bastante massa muscular Não bastante Porque também não é uma coisa fácil de perder Mas, é uma forma de dizer Você vai estar mais propício A perder massa muscular também Porque, como eu falei no começo do vídeo Quando a gente está comendo menos calorias Do que o nosso corpo gasta Querendo ou não A gente vai perder massa muscular A não ser que você seja um iniciante Você seja uma pessoa mais gorginha Que esteja com pouca massa muscular no corpo E bastante gordura Ou a pessoa for hormonizada também Nesses casos em específico Quando você começa a treinar já Fazendo um déficit calórico Você consegue sim Criar uma massa muscular E perder gordura junto Mas eu estou falando assim Para a galera que já treina Que já treina há bastante tempo Bom, e uma outra coisa também Que eu queria falar Que foi uma coisa que eu conversei bastante Com o Marcos É que tipo Bastante gente, eu mesmo Reclamava que tem muita dificuldade De ganhar peso A gente só tem dificuldade Porque a gente não está fazendo Aquilo que a gente tem que fazer Nós, magrinhos assim A gente tem que comer bastante Para ganhar peso A gente vai conseguir ganhar peso sim Só que Dá essa impressão de que é mais difícil Porque a gente não acaba comendo Aquilo que a gente precisa para ganhar Porque a gente precisa comer muito menos E a gente acaba não comendo Essa quantidade necessária Eu nunca achei que eu fosse Conseguir atingir 70 quilos Na balança, tá ligado? Tipo, eu comecei a treinar Eu tinha 60 quilos Nunca pensei que eu consegui Ganhar 10 quilos assim Lógico, como eu falei Não é tudo de massa muscular Mas querendo ou não Mostra que a gente consegue sim Ganhar peso É só a gente comer bastante E eu tive uma evolução assim Na calistenia muito legal Desde que eu comecei a treinar Eu comia muito pouco Eu já expliquei em alguns vídeos aqui Eu só queria ficar definido e tal Só que parecia que o meu corpo Estava definhando assim De tão magro que eu era Que eu não comia quantidade Para ganhar peso, sabe? Para ganhar massa muscular É lógico que eu ganhava Porque eu ainda era um iniciante e tal Mas bem pouco Porque eu comia muito pouco mesmo Eu comia tipo 1900 calorias E eu acho que isso é Uma quantidade muito pouca Eu como quase isso No meu café da manhã Então A gente tem que comer bastante sim E lógico De fontes de alimentos saudáveis E nutritivos A gente pode comer uma besteirinha Aqui ou ali Mas Focar Priorizar No nosso sistema imunológico Na nossa saúde Questão de vitaminas Minerais Etc Bom Esse era mais ou menos O recado Então Que eu queria passar Para vocês Eu vou começar A minha transição Do bulking Para cutting Como eu falei Eu já baixei Para 3 mil calorias Vou ficar comendo isso Por mais uma semana Eu acredito E aí começa a baixar mais Para começar o cutting De verdade Então depois Eu vou mostrar para vocês O quanto que eu consegui Definir Nesse cutting Eu estava querendo ver Como que o meu corpo Vai mudar Em 30 dias Eu vou ver se eu faço um vídeo Meio que uma transformação Assim De 30 dias Para ver como que vai ficar Meu corpo depois desse bulking Diminuindo essa Injeção calórica E espero ter um resultado legal Acho que eu vou conseguir sim Eu vou começar só Abaixando as calorias E aí depois Eu começo a focar um pouco mais No cardio também Eu faço só uma Duas vezes por semana Talvez realmente para 3 Para ter uma Para ter um gasto calórico Mais alto né Para ajudar também A queimar mais calorias Como eu falei Que eu já baixei as calorias Meu corpo já está Eliminando bastante água O abdômen já está Aparecendo um pouco Tal A divisória aqui do peito Do superior já está Aparecendo um pouco mais Aquele risco também Bom então era mais ou menos Isso que eu queria falar Com vocês hoje Eu vou aí Ao decorrer das semanas Atualizando como que vai estar A minha dieta Caso vocês queiram saber Como que eu vou estar fazendo Para conseguir perder esse peso Atualizando também A questão do shape né Vocês vão ver aí Nos vídeos futuros Como que já vai estar Dando uma diferença legal também E é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que o vídeo Não tenha ficado confuso também Eu sempre acho que Eu acabo falando Meio apressado Sei lá Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Segue a gente lá no Instagram Arrobaibidosoficial Qualquer dúvida Crítica ou sugestão Deixa aqui nos comentários E é nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau.